Olá querido povo de Deus, sejam todo mundo bem-vindos para o nosso 33º dia rezando com São José. Já quero acolher você que está chegando, você que está fazendo essa grande peregrinação com São José, junto comigo, junto com São José, junto com Nossa Senhora e o Menino Jesus, essa linda história da salvação. Já quero te acolher com muito carinho, sou eu, Ione Cruz, que estou chegando. Para rezar com vocês nesse 33º dia com São José, já desejando todas as graças e bênçãos para você, para a sua família. Nós estamos rezando pelas nossas famílias. Eu já quero convidar você a traçar o sinal da Santa Cruz, preparar o seu coração, porque nós já vamos ouvir a palavra e vamos continuar ouvindo aqui relatos de São José, tudo aquilo que eles viveram, buscando fazer a vontade de Deus, protegendo o Menino Jesus. Tracemos o sinal da Santa Cruz. Vamos lá então, povo de Deus. A palavra para nós hoje está lá em Isaías, capítulo 41, versículo 10, que diz assim, Não temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Não temas. Vamos lá. Vamos ouvir o que é o ensinamento de São José para nós no dia de hoje. Como estávamos ao sul de todas as localidades por onde passamos e precisávamos ir para o norte, decidimos parar em alguns lugares estratégicos para nos despedir dos amigos que fizemos por essas terras. E assim foi feito. Não ficávamos muito tempo, exceto nos lugares nos quais parávamos para descansar e dormir. Geralmente, os amigos que fazemos nas adversidades da vida são aqueles que levaremos para toda a existência. Eram despedidas muito tristes, pois sabíamos que seria difícil nos reencontrarmos novamente. Mas as amizades verdadeiras são assim. Levar o outro no coração, mesmo que distante dos olhos. Jesus, como sempre, encantava a todos, sorrindo com ternura e era curioso como as pessoas pareciam saber que o nosso menino era especial aos olhos de Deus. Os amigos, conforme íamos passando para nos despedir, nos abasteciam com alimentos para a viagem. Gente, olha que lindo, né? Quando o anjo vem e aparece São José dizendo para eles voltarem para Nazaré, que Herodes já tinha falecido, que Herodes não estava mais ali, eles vão se despedindo dos amigos, aqueles que são verdadeiros amigos. E ali, olha que lindo, como que é importante a amizade. Nossa Senhora e São José fizeram muitos amigos nessa peregrinação, nessa viagem, nesse tempo de exílio. E ele diz, né, eram despedidas muito tristes, pois sabíamos que seria difícil nos reencontrarmos novamente. E ele diz assim, gente, olha que coisa mais linda. Mas as amizades verdadeiras são assim. Levar o outro no coração, mesmo que distante dos olhos. Olha que lindo. São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus. Eles eram amigos. Eu falo assim, que a amizade é um amor que nunca morre. É um amor que vai além, né? O amigo de verdade, ele independente se ele está perto ou longe, você vai senti-lo. Você vai confiar nele. E ele diz assim, ó. Jesus sempre encantava todos sorrindo. Imagina, Jesus já grandinho e ele se despedindo dos amigos e ali todos olhavam para Jesus e já sentiam que aquele menino era diferente. Gente, olha, nunca deixe que morra uma amizade sincera. Sincera. Se você agora, se você agora se lembrou de alguém especial que está distante, que faz tempo que não vê, reze por esta pessoa, mande uma mensagem para esta pessoa. Um amigo sincero é o presente de Deus, amigo de verdade, amigo que você sabe que quer o seu bem, que nunca vai te desejar o mal. São amigos que nos levam para o céu. Eu já quero convidar você a rezar comigo pela sua família. Talvez é dentro da sua casa você tenha perdido o vínculo de amizade dentro, dentro aí com seus familiares. reze, até mesmo no seu casamento, seu amigo, o seu marido pode ser, deve ser um amigo seu, você deve ser uma amiga para o seu marido, esposa e amiga. Reze pedindo essa graça. Talvez você tenha alguém aí, né, que foi embora da sua vida. Reze também por esta pessoa, se você sabe que foi um amigo verdadeiro, uma amiga de verdade. Vamos aqui rezar a oração de São José pela nossa família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, recundaste-se o seio virginal de Maria, escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reine a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembra-me agora dos membros da minha família. Coloca aí sua família. Aqueles que estão no seu coração. E hoje nós estamos falando de amizade. E amizade é algo de Deus. Amizade de verdade não é aquela que cobra. Amizade não é apelo. Então vai entregando também os teus amigos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe. Aqueles que muitas vezes não te entenderam. Entrega no coração de São José. Vai dizendo os nomes. Eu os coloco no coração caço de São José. Para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero. Assim como o teu servo, São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogué por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó meu glorioso São José, Gente, nós terminamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que hoje aprendamos com São José. Amigo, de verdade, aquele que te leva para Deus. Que te mostra o caminho certo. E Deus sempre vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar.